Olha o skate, o jovem vai continuar descendo Olha o manejo do bagulho Olha esse manejo de parar não é? Então tá bom, olá, nós somos a Bristol Nós acabamos de fazer um acústico aí no museu de Pindamonha Gaba Bem bacana o lugar E há um mês e meio atrás, quase dois meses Nós mandamos uma solicitação para a galera Enviar umas perguntas para nós E aí surgiu bastante perguntas, né Diego? Bastante perguntas A primeira, né, vou ler direto o celular Somos uma banda tecnológica, né? Então a primeira pergunta é do nosso amigo André Felipe De Medeiros, lá de São Paulo Ele quer saber porque nós resolvemos gravar acústico E aí, o que vocês respondem? Na verdade a ideia é sempre fazer umas duas, três músicas acústicas Para ver como que ficava Porque tem um lance mais bonitinho e tal Mas não é nada demais também Não vamos lançar um CD acústico, né? Vamos lançar um CD acústico, não é previsão É só gravar um vídeo num lugar bem legal E para a galera ver e tal Saber que as músicas da Bristol também ficam legais Eles têm violão, né? Respondido essa então André, beleza? Vamos para a próxima aqui Quem mandou foi a Elida Trentini, lá do Rio de Janeiro Ela perguntou o seguinte Que mensagem vocês pretendem disseminar com a música da Bristol? Na verdade não é nada revolucionário, né? As músicas da Bristol não é nada Nossa, como somos rebeldes Mas na verdade nós somos o contrário Porque nós não somos uma banda que temos integrantes Que se envolvem em muitas polêmicas Que participam de muitas brigas Na verdade as nossas letras são todas eu que escrevo Então elas são baseadas em histórias que eu invento Eu meio que sou um roteirista de cinema Eu crio histórias na minha cabeça Basicamente histórias normais Que todo mundo sabe Histórias de amor Histórias de uma vida passada Um comportamento humano E é isso Tá bom? Responde da Elida Nosso amigo Eduardo Azeredo Lá daqui de Pinda Monhangaba Perguntou Que tal um DVD da Bristol? Oh, muito interessante Muito bom vídeo Assim que possível Assim que possível Pois é Assim que lançarmos o CD Eu acho que é uma ideia ainda que não é tão legal, né? Porque... A ideia é ótima A ideia é ótima Mas nós não temos recursos Só temos recursos Não tem como fazer Tá aí a ideia Quem quiser apoiar a Bristol Pois é, quem quiser apoiar Essa ideia Eu acho que é uma ideia válida Bom, não tem muito o que falar sobre esse assunto É Queremos fazer Mas não temos condição É isso Hoje? É, hoje não tem Bom, Eduardo, esperamos que tenhamos respondido A Vanessa Duarte A Vanessa Claudinha Que sempre nos acompanha Sempre tira foto da Bristol E ela resolveu brincar aqui Participar Porque é uma chaleira Porque é chaleira Essa eu respondo Porque é chaleira Muitas pessoas perguntam Porque é uma chaleira É Na verdade nosso A ideia toda começou no CD Que chamava Misplaced Que quer dizer no lugar errado No lugar errado No lugar errado Porque nós tocamos uma banda Nós somos uma banda de rock Em estilo mais ou menos inglês Fazendo isso no meio de Pindamonhangaba E aí a capa A gente viu se a gente quis uma coisa Que não tinha muito a ver com o lugar Então a gente tava numa estação de trem Com uma chaleira E aí ela simpática E foi ficando E é uma coisa Um pouco como Assim Tem uma certa relação com o rock No sentido que Todo mundo em qualquer lugar Já viu Tem alguma ligação Com várias culturas E é mais ou menos isso É então Acho que é isso né E ela vai continuar né A chaleira continua com a gente Tem que ter uma influência inglesa É Tem que ter uma influência inglesa É Acho que a chaleira continua Bom vamos lá Julia Pacheco Ela é de Ilha Bela É uma amiga minha na verdade Julia Nós estudamos juntos É a Julinha Bacana demais Você é a Julinha? É ela mesmo Julinha Olá Julia E aí Julia E aí Julia Onde vocês imaginam abrir isso daqui a 10 anos Na verdade sim O objetivo onde a gente vê Eu acho que são Esses festivais maiores Viajando Fazendo algumas turnês Mais ou menos essa Essa ideia É Eu acho que é isso né Faga É isso né Eu também estou com o Marcelo 10 anos A expectativa é essa Bom vamos lá né Então Julinha Valeu pela pergunta Vamos lá A próxima Diogo Pérez Amigo nosso Diogão Diogo Pérez é de Pindamonha Gapa também Um grande produtor Um grande vocalista Ele perguntou o seguinte O que é sucesso para vocês E o que é necessário para alcançá-lo? Eu posso começar pelo que é necessário para alcançá-lo É Não sei Se a gente soubesse A gente já tinha mais sucesso Sucesso na verdade é algo bem relativo Bem relativo Para muitas bandas Sei lá Estar em uma grande emissora Em um grande canal Eu não sei Para a Bristol acho que isso é um pouco mais difícil Até porque cantamos em inglês Respeitamos as bandas que hoje toca Hoje toca nas grandes emissoras Mas acho que não é bem o sucesso da Bristol né Mas acho que o sucesso para a gente É fazer a música que a gente acredita É E conseguir pagar o leite das crianças Com que a gente acredita Pois é Mais ou menos isso E no caso a minha cerveja também É O leite das crianças É o leite das crianças A próxima pergunta é da Aretha Cursino Amiga do Fagner né É E aí Aretha? Aretha de São Paulo Lupinda né É ela tá sempre transitando Vai lá pra cá Aretha perguntou o seguinte Acho que essa é melhor até pro Fagner né Já que é um amigo né Com certeza Qual o maior desafio para uma banda independente? Eu acho que o maior desafio para uma banda independente cara É relacionado a não sei É a verdade Eu posso responder porque isso já vem fazendo parte da Bristol há 4 anos né Show Que é ser na verdade mais do que músico Ser empresário Você ser um promoter Você ser o técnico de som Você ser tudo velho Esse é o problema de uma banda independente É o que tá por trás da louse que tá na frente Hoje por exemplo a gente veio gravar aqui no estúdio Então a gente teve que fazer todo o transporte A gente teve que fazer a produção no museu né Fazer ligação pra fulano A gente teve que fazer Digitar documento Fazer a parte burocrática Fazer a parte técnica Ligar o som Montar tudo Não sei o que E quando você tem uma grande gravadora Os caras põe os malucos em uma casa E você passa o dia inteiro Eu acho que a diferença Positiva é que nós não temos que prestar conta pra ninguém É E infelizmente nós não podemos também se dedicar pra disto a 100% Então nós não temos aquela cobrança né De um empresário De uma gravadora querendo um resultado toda hora Então nós andamos no nosso ritmo Acho que essa é a parte boa também Tem que dar uma parte boa É a parte boa É a parte boa é que a gente anda no nosso ritmo A parte ruim é que a gente anda no nosso ritmo É Exatamente Então Aretha Acho que respondemos a sua pergunta né Vamos lá Luiz Felipe Nascimento de Taubaté Ele perguntou pra nós Agora você pode responder Aqui no UNH é isso aí Adrenalina Bom, próxima pergunta então Luiz Felipe Nascimento de Taubaté Lu Felipe Obrigado Bom, o que vocês acham do Hipster? É complicado né É complicado É legal E é complicado É Porque eu posso Eu sou um cara velho e posso chutar o pau do barraco Cara, já estou de saco cheio desde que eu tenho 7 anos Que eu vou nos lugares né Que está de barba xadrez Há 40 anos eu fiquei isso né Vamos botar uma rotina mais bacana vai Se bem que eu tenho meu xadrez porque eu gosto É acho que o Hipster é nada mais é do que não sei É complicado É complicado É Essas denominação são chatas né É São chatas né É Não tem nem colocado o nome Luiz, valeu pela pergunta mas a gente não consegue responder Não sabemos responder Não temos conhecimento Bom, o Guilherme Macedo ele é de areias e uma vez nós fizemos um acústico em Guará Guará No shopping Guará E ele foi um cara que ficou até o fim do show e ele tinha aula Ele matou a aula no fim do show e ele chegou a pedir uma paleta para você Aí já foi legal né velho, matar a aula Pois não é Principalmente para ver a Bristol E aí ele faz uma pergunta muito simples que isso é óbvio e isso vai acontecer A Bristol vai tocar no Vale Paraíba em 2014? Vai 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 Esperamos que muitos Não sei se em areias viu Guilherme Não, não Isso a gente não garante Mas Não sei se em areias Até até Pois é Bom, então foram essas perguntas que a galera mandou A gente teve mais perguntas Mais de 25 perguntas, mas não dá para responder O tempo é curto Também a paciência de vocês Seguranças estão mandando a gente embora Seguranças, é verdade O museu aqui já está pedindo para a gente embora Então Talvez a gente faça um outro vídeo e responda Então é isso aí, valeu O vídeo então Daqui do museu vocês podem ver aqui em baixo da tela né Então vocês podem acessar aqui em baixo São Antônica é um momento histórico para a Bristol E para o museu também né É, qualquer museu que recebe a Bristol Nós conseguimos passar esse vídeo no início do ano Pois é Ó, se você estiver vendo esse vídeo em 2014, valeu Valeu Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz Natal Pô, Natal Feliz Feliz Natal Acho que Natal não vai ter passado É, não Aproveita e deseja já bom carnaval Feliz Páscoa, vai saber né Em 2014 a Bristol vai estar aí ó É isso aí Falou Valeu galera, até mais Falou Feliz Natal